Fala aí galera, meu nome é Patriota, eles em diante, mas sejam bem-vindos a mais uma play aqui na Wait to Grandmaster. Vamos lá, começar aqui de Zarya. Meu Deus do céu. Ah tá, caraca. Por que a gente tem um Junk pra atacar, mano? Não aguenta mais isso. O cara é doido, você trocou, nós perdeu o outro mundo. Pois é, pois é. Nossa, mas bugou tudo aqui, de repente o som abriu. Passei. Tô aqui também, só pegar aqui. Soldier tá zoado. O arna tá zoado. Sem bolha. Soldier um, Soldier um, Soldier. Tô recaigando. Boa. Usa o escudo. Gange low, Gange low, Gange muito low. Moira, 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 Moira. Tô na Moira. Tô. Soldier um, Soldier. Cura ou tá longe? Moira, peguei. Ana. Nossa, estão sem cura. Ana atrás. Volto. Ana, não muda de vida. Ana tá lá em cima. É bom no Soldier. Cura, 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 cura. Nossa, um dos caras apareceu do nada, mano. Será que a partir do anterior eu tava bugado? Não, não muda de vida. Não, não muda de vida. Não, não muda de vida. Ele tava estressadinho. Não entendi também. Não, mas deixa eu. Porra, eu estressado o pé. Ah, meleia agora. Tá, tava muito alto esse volume deles. Ele veio do nada, é muito alto. Eu tô achando que eu bugou o jogo. Não, só ele ia me caçando aqui. Não, só ele ia me caçando aqui. A Zara tem sem chute. Oi, olá. O que, você dorme? Tô no carro, hein. Tracer atrás. Ok. Volta. Vocês estão atrás? Não, não muda de vida, não muda de vida. Olá, olá. Nossa, mano. Minha ultimação é a carga. Vamos no carro, gato. Ok. Vou mandar aquela ult, hein. Quando virar o carro, eu ulto. Demorou. Vamos, você que vai, gato. Só falta esse genji aí. Ah, não, não tem mais, não tem mais. Não, não tem mais, não tem mais. Ana no... Ana no Reinhardt. Bugou, bugou a time. Ah, não tem mais, não tem mais. Tracer, 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 peto. Viva, low. Nice. Boa, guys. Eu acho que o meu audio estava bugado, cara. Eu não estava ouvindo ninguém falando antes. Nem na partida de ontem, estava muito em silêncio. Eu acho que eu falei sozinho o tempo inteiro na partida de ontem. Oh, menino. Cara, eu não sei se eu vou de Zarya ou se eu vou de... De Hog, acho que eu... De Hog, vai de Hog. O que que seu coração está pedindo? Siga seu coração. Acho que eu vou de Hog ficar ali em volta da Dorissa. Muito bonito. Siga. Depois, se vocês puderem fazer um favorzinho aí, ó. Lá vem. Se não for pedir muito, assim, um followzinho, tal. Passadinha pra falar. E aí, galera, tudo bem? Acho que eu ia falar alguma besteira. Tem que passar lá no Patriota também, então. Que easy. Tem que manter o Family Friendly, né, Tchini? Se eu mudar a skin, tá bugado, velho. Eu mudo, não fica a mesma bosta. Acho que no meio da partida não dá. Só no início que dá, cara. Ah, é. É só no começo, é. Ah, porra. Eu também fui enganado algumas vezes. Cara, a voz desse cara tá muito alta, mano. Comparada com os outros, não tem como eu diminuir só de um. Ataqueiros chegando em 30 segundos. Eles têm ROG e Tracer? É. Pode colocar a barreira mais pra frente, se quiser, tá? É, a primeira barreira dá pra ser mais pra frente mesmo. Ah, aí tá bom, pô. Se ela quebrar, a gente esconde aqui, ó. Ela... 5. 4. Bora, vou dar uma diasp pra você já, fio. Pegou a barreira. Ai, meladão. Peguei ele quase. Nossa, cara. Acabou... Eu fui de... Esfare... Não, de boa, de boa. Também tentei. Já vai junto comigo no ponto aqui, né? Eu fui esfarelado, mano. Eu vi. Virou todo mundo ali. Eu tava sem mamada. E que hora que eu usava a madeira que eu me abrava? O Doom tá meia-vida atrás aí. Ou cancelaram a madeira. Ah, fodeu. Acontece, acontece. É a grupo que é nóis. Ah, eu vou sair. Nossa, o ROG tá muito... Valeu, obrigado. Deixe a benção aí. Nois! Zara, Zara é louco. Não mais. Mais, mais. Mais, mais. Zara é louco. Zara é louco. Mas aí ele tá com um de vida na carga. É, agrupa, agrupa, agrupa aqui. É, não dá em agrupar, né? Tá dando muito certo. Sai pela... Sai pela direita. Tem uma Tracer vindo aqui, cuidado Ele tá com trap aqui Vou voltar no instão, olha lá o instão Olha ele tá aqui Tracer low Peguei Oh Ah, fodeu Aí não vai Meu Deus, cara Vou soltar, vou trocar o meu filho Tá dando certo não Tô dormindo Tô dormindo Tô dormindo Tô dormindo Tô dormindo Obrigado pelo kill Tô vindo aqui por baixo Eu tô na escada, hein Tem aqui embaixo, alguns deles Pode ir hoje já Olha a Zara Usa essa trap aqui, vamos usar essa trap Ele tirou a trap Desce ali em cima comigo Muito low, morto Tem que ter me cuidado Tem que ter me cuidado Não comigo Viu Viu Merce no carro Voltei, voltei A Zara A Zara deve querer ultar em time Nossa, Zenicun de vida Cool Eu vou tentar ficar... É, eu fico aqui pra tomar porrada Pela ponte Ai, cai, cai, cai Cuidado aí, rain Nossa, o nosso rain é muito louco Ai, ai, tem eles Tão tudo velado Tão tudo velado Tão tudo velado Tão tudo velado Nice, nice Nice Eu no campo de visão Ei, boa Jol Nossa, pra que eu me curei? Ah, agora ela tá cauxa, hein Tem Não se preocupe, meus amigos Eu tenho sua sede Um minuto Um minuto O pacaco vai pulo aqui Pode Eu ganhei um Ultimato Ah, que aconteceu Feito, obrigado Um... mal minha Foi ganancinha Perdão, me desculpa Não mexi Fala merda, Semi Volta o junk Ah, como assim, mano? Corre, joguei ele pra fora Deixa em mim, cuidado Deixa nas costas Ficou sério, ficou sério Ficou sério Boa Pelo pat... Boa, boa Uhuuu Tio de cura Cura, cura, cura Tio de cura É... Pelo Tio de cura Veja lá e eu vou te batar Tem medo de cair aqui do nada Perder Pra eu cair é um passo Tris minutos, remaining Tente a linha Ainda o objetivo O único Acha Engençoar Tem hog em Tem uma num trap lá na escada. Não, não se para não, gente. Não agora. O Gordo tá vindo aqui, Rafael. Cuidado. Tô quase escutinho. Como assim, mano? Ele foi isolado e acabou me isolando, mano. Meu Deus. Caraca, que cagada, mano. Que cagada, maluco. Meu Deus. Ah, eu tô com um de vida. Esse aqui tá zoada. Nossa, o macaco só salve o churro. Ai, não. Ai, toma do low. Boa, boa. Deve um pick. Calma, calma. Calma que é fight nosso. Deve um pick aí e só joga na curva. 20 segundos, por favor. Oh, macaco atrás. Macacão no low. Macacão no low. Nice. Eu vou deixar eles passar, vou ter que lutar nas costas. Se quiser, lutar na curva. Ó, vou pegar um blind aqui. Tô aqui nas costas. Boa, boa, boa. Tem que nas costas. Muito percentagem dos senadores. Muito, boa. Um beso. Cura nós aqui pra vocês guardarem o 5. 10 segundos, por favor. Releu os apérgicos dessa confusa. 10 segundos, permaneceu. Togue a confecção da região! Voça a defensação! É um iris Fica aqui na minha Foi muita ult em cima da gente Naquele segundo ponto agora Mas acho que achou que era outro Que tava De DPS Na outra lá Caraca mano Do céu, o que foi isso maluco Massacration on the Fokas Reikens Você é loco irmão Foi L Massacration Um dos Rags Rakers Ai ai Pelo visto esses caras jogaram junto Na partida anterior E perderam Porque O nosso Reinhardt Esse cara que pegou a Play of the Game Love to Pack Eu acho que é o nome Tava tiltado pelo visto Como eu não leio o chat Não tenho chat Ele deveria estar falando pelo chat Foi o que eu entendi agora Pelos que o cara falou aí Nossa Miséria de ponto Que sobe em Blizzard Pelo amor de Deus Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Essa daqui foi mais uma Play aqui Absurda Jogando de tanque Jogar de tanque Caraca Mas tá bom Foi boa Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aqui o like Deixe seu comentário Em baixo dizendo o que você achou Nesta Play aqui Se inscreve no canal Se não se inscreve no vídeo Sem pra esse episódio Valeu Valeu E aí 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 E aí